Todo uísque é uma cachaça, a diferença é que o uísque é envelhecido. Opa, calma lá, vamos devagar. O uísque e cachaça são destilados. O uísque é o destilado a partir de grãos, a partir de cereais. Por exemplo, o principal utilizado é o cevada maltada. Já a cachaça é uma aguardente. Aguardente é um tipo de destilado, mas que tem alguns critérios específicos. O que é aguardente? Aguardente é o destilado a partir de mosto fermentado. Para ser cachaça, esse mosto precisa ser de cana-de-açúcar e o teor alcoólico precisa ser 38% a 48%. Em relação ao envelhecimento, as legislações tratam do processo de envelhecimento tanto do uísque quanto da cachaça. No Brasil, que a gente tem a regulamentação da cachaça, o único país do mundo que pode produzir cachaça, tem regras para descanso de cachaça, para envelhecimento. E a gente tem inúmeras cachaças envelhecidas. Por exemplo, essa do imperador aqui, de 12 anos. Eles têm também de 8 anos. Tem a Santa Rosa, que tem cachaças super envelhecidas. Então a gente tem a Weber House, que tem cachaça de 21 anos. Tem inúmeras marcas fazendo cachaças envelhecidas, boas cachaças envelhecidas. E com uma curiosidade, o Brasil é muito rico em madeiras. Então a gente tem utilizado amburana, frejó, carvalho, até jaqueira. Já o uísque, a principal madeira, é o carvalho. E a gente tem uma riqueza muito grande de madeira sendo utilizada para envelhecimento de cachaça. E a gente tem uma riqueza muito grande de madeira, e a gente tem uma riqueza muito grande de madeira. E a gente tem uma riqueza muito grande de madeira.